e aí o sol só que eu estou aí para mais um vídeo e galera trazendo mais um deles espero que vocês gostem se gostar deixa o like se não é inscrito se inscreve galera hoje vou estar trazendo a segunda parte do nosso cofrezinho que eu iniciei uma série no dia Eu até esqueci o dia No dia 7 de 3 de 2019 Tá até aqui a data Pra quem não viu o vídeo, vou deixar o primeiro vídeo aqui no recomendado No final do vídeo pra você poder acompanhar O nosso rendimento do cofre E no final eu falei que quando encher ele Eu vou ver se eu compro algum jogo Eu falei no meu primeiro vídeo Que no caso, no meu caso Vai ser um jogo, tá? Vai ser jogo que eu vou comprar Se eu juntar aí 100, 150 Eu vou comprar um jogo E antes eu vou comprar o FIFA ou o PES, mano Porque eu já comprei o BO4 Comprei o BO4, né? 3 BO4, mídia física Para Game House, vai chegar e eu vou fazer o unboxing Dos CDs, então fica ligado aí Se inscreve no canal pra não perder, né? Porque eu sempre tô trazendo alguma coisa assim Conquista da Game House, a luta, né? Trazer a realidade, mas fica muito ligado Aí no canal, tá ligado? Porque vai sair mega vídeos aí, mano Hoje eu vou colocar, galera, uma quantia Porque hoje eu vim pra mostrar Vou deixar uma print aqui do lado, aqui, ó Do primeiro cofre que eu juntei Agora eu vou ver como é que tá agora Olha aí Olha lá Não tinha muita nota de dois E aí, também, galera Eu tava esquecendo, mano Mandar um salve pro parceiro amigo do Instagram É... VagniSkate Vou deixar o Instagram dele aqui, ó Porque eu falei Pra mandar salve Eu vou mandar pelo Instagram Pede no Instagram Que eu faça isso aqui Porque eu te sigo lá Eu te sigo E também a galera pode te seguir E nós se tornar amigos Falei assim Pô, conheci você no canal Feira Game Então isso é bem da hora Então se você não tem Instagram Me segue lá Se não tem Primeiro cria um Depois você me segue lá E você que já tem como amigo Eu vou te seguir Todas as pessoas Que me pedem salve Eu vou seguir também Então... Então é bom você querer me mandar Pedir um salve por lá Hoje eu vou colocar uma quantia, galera De 3 reais Não vou colocar muito Porque eu não tô podendo tirar muito troco É... Da Game House Isso, tipo Estrapalha um pouco Hoje eu vou colocar 3 reais Não adianta eu vir cá Colocar 10, 20 Porque eu não tô com pressa, galera Não tô com pressa A pressa é inimiga da perfeição Então não tenho pressa De... Ah, fazer uma quantia Porque eu fiz vídeo assim já E falei que 84 juntei 240 reais Bom, acho que... Vamos ver quanto dia eu vou juntar Pra demorar pra juntar E encher isso aqui Vamos ver, mano Então fique ligado aí Nos próximos vídeos E também no final E vocês viram que eu coloquei LED, mano Caralho, ficou da hora, hein Olha aí que da hora, mano Trocando de cor Coloquei não piscando Porque piscando atrapalha muito Eu tava vendo a qualidade Atrapalha até na qualidade da câmera Ficando piscando Então eu deixei pra trocar de cor É bem da hora, mano Muito da hora, galera Eu gostei, mano Gostei dos LED, velho Gostei, gostei Muito da hora 3 reais hoje É... Vou fazer vídeo Falei que em 10 em 10 dias Eu estar atualizando Nosso cofrinho É, eu não sei Igual eu falei, ó Hoje Passou mais de 10 dias Acho que 12 a 13 dias Não sei Não sei, galera Eu tô ruim de conta, hein De dia, assim De dia eu tô ruim Porque jogando videogame Às vezes esquece, mano Fazendo vídeo Esquece até do dia, mano Na moral Passa tão rápido, velho Você é louco, cachorro Parece que foi ontem Que eu fiz o vídeo Desse cofre E já tô na segunda parte Do vídeo, mano Do conteúdo Bom Coloquei aqui, galera Olha aí de novo Como é que tá É... Vou deixar aqui de novo A print pra vocês verem Como é que tava Olha agora Como é que tá Colocar as notas de 2 aí Nenhuma nota de 5 E troco Ah, feira Coloca a nota de 1 real É, moeda de 1 real Igual eu falei Galera, não tô podendo Ficar colocando muito Moeda grande, assim Tipo de 1 real Porque eu tenho que Parar troco E porra, eu tô Aqui é só o troco Troco que sobrou Vou lá e joga aqui Tá ligado? Então é isso aí Então É se você não me segue No Instagram Segue lá É se você não mandou O vídeo da Game House E falta só mais um Conteúrinho Mais um Pra mim finalizar o vídeo De fazer aquele mesmo vídeo Top Mostrando as Game House De inscrito E amigo Galera, eu vou ficar por aqui Se for o vídeo Só pra me atualizar O cofrezinho Tô ansioso Pra encher Pra me comprar um PES 19 Eu fico 19 Tô muito ansioso Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixa o like Se não é inscrito Se inscreve E até o próximo vídeo Falou Fui É nóis Tô 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri